Estamos ao vivo esperando algumas pessoas chegarem. Gente, eu sei que às vezes as pessoas entram em live ao vivo sem querer, tá? Se você entrou sem querer, um beijo pra você, muito obrigada. Vamos conversar com Gabriela Cunha, que é educadora lá no Acre e toca o projeto Aula Incrível, que é bem legal. Ela toca um blog, ela toca um canal no YouTube e ela toca um super perfil aqui no Instagram, atualizado quase todos os dias, com dicas de educação, dicas de criatividade, dicas de inovação pros professores. É um negócio de louco. Então, a gente vai conversar sobre esse projeto, vai ouvir da boca dela o quanto é legal e o trabalho que dá pra fazer também, né? E todas as estratégias. Olá, José Lopes, boa noite, bem-vindo. Já, já vamos começar. Estamos esperando as pessoas chegarem aqui na nossa live. Inclusive a Gabi, né? Que vai entrar daqui a pouco. Serão 30 minutos, tá, gente? Nossa live é rapidinha, porque a gente acha que tem muita informação circulando aí na internet, muita live, e a gente não quer tomar muito do tempo de vocês. Então, a gente organizou um roteiro pra caber tudo em 30 minutos, né? E vai mostrar pra vocês que 30 minutos é tempo suficiente pra gente conversar, né? E trocar uma ideia sobre um super projeto aí, um projeto incrível. A aula incrível entrou. A Gabi entrou. Boa noite pra todos vocês que estão aqui. Obrigada. Agora, Gabi! Tava carregando, carregando, carregando. Tá me ouvindo? Tô, tô sim. Tô procurando um filtro aqui. Já é. Ah, a Gabi super criativa já tá procurando um filtro, né? Depois eu vou clicar, se não me perca e o negócio não cabe nos 30 minutos. Então, são 30 minutos, gente. O Guto tá lá na outra sala, vai ficar controlando o nosso tempo, vai trazer plaquinhas aqui. Eu tenho um roteirinho, vou ficar olhando aqui pro roteiro. É essa a mágica pra acabar em 30 minutos. Então, eu vou fazer essas perguntas da Gabi. Vocês podem fazer perguntas no chat. Se eu não conseguir ver... Oi, Paulo. Oi, Jéssica. Tudo bem com vocês? Se eu não conseguir olhar as perguntas no chat, o Guto vai vir com elas pra mim. E vai tentar responder aí no chat também. Então, vamos começar, né? Já é 19h01. Então, já tá na hora da gente começar, pra gente não perder. Eu sou Carla Vidal, tá, gente? Podem me seguir no Instagram. Meu Instagram é Carla Gepidal. Vocês seguem a Pipa. Podem me seguir lá também, que eu tô postando algumas fotografias lá. Lá, minha parada é fotografia. E sigam a Gabi no Aula Incrível. Não tem nome melhor, né? É um projeto incrível. Aula Incrível, arroba Aula Incrível. Sigam a Gabi, que vocês vão ficar... Adorei o carro do ovo. Passou um carro do ovo. Nossa produção aqui veio falar que passou um carro do ovo. Então, se passou um carro do ovo, Perdão, gente, mas ele gosta muito de participar das nossas lives. Eu já tô fazendo quase uma parceria com ele. Então, vamos começar. Essa é a Gabi, tá, gente? É a Gabi Cunha, Gabriela Cunha. Gabi atua lá no Acre. Olha só, que sensacional. Eu tô tentando fazer uma curadoria aí de educadores com projetos incríveis. E tô dando muita preferência pras pessoas do Norte e do Nordeste. Porque eu acho que a gente faz muita coisa legal aqui. E agora eu não vou ser nada modesta. Eu acho que a gente faz muito projeto bom, muito projeto incrível por aqui. E acho que a gente tem pouca visibilidade. Então, se a gente tem pouca visibilidade, eu vou abrir o espaço pra que essa galera consiga mostrar. E a Gabi tá se divertindo aqui nos filtros, tá? Gabi é formada em ciências contábeis, tá, gente? Ela faz todo esse projeto incrível na internet com a formação de base em ciências contábeis. Mas também a Gabi é especialista em... Cadê as especializações dela aqui? Em tecnologia da informação e comunicação. E em didática do ensino superior. Isso levou ela a ser professora lá no IEF, né? No Instituto Técnico lá do Acre, de Rio Branco. Onde ela atua, além de fazer esse projeto incrível na internet. Porque o projeto da Gabi, ele tá no YouTube. Ele tá aqui no Instagram. E ele tá no blog, aulaincrível.com. Então, né? São várias coisas que ela faz ao mesmo tempo. E além disso, ela ainda dá aula, né? No ensino superior, né? Na Universidade Uninorte e no IEF lá do Acre. Né? Não é danada, né? Deu pra perceber, né? E eu convidei a Gabi, porque eu cheguei no aula incrível, no projeto dela. Por um post bem interessante sobre o filme As Branquelas. Aí você me pergunta, o que é que tem a ver As Branquelas com a educação, né? Com a vida do professor. Você vai lá no aula incrível. Que você vai ver como ela fez essa conexão entre cultura pop e um filme que... Ai, bati no microfone. Desculpa, tá, gente? É porque eu me empolgo pra falar das coisas que eu gosto. Mas enfim, é um dos filmes que eu mais gosto na vida, né? Porque quem assistiu As Branquelas sabe o quanto é legal. E ela fez essa conexão com a vida, né? O dia a dia do professor, né? E como um professor pode ser mais criativo se baseando nos personagens do filme. Vê que coisa sensacional, né? Cultura pop com educação, ela fez essa conexão. Eu cheguei porque eu pesquiso muito sobre memes, sobre cultura pop, sobre educação. E acabei chegando no aula incrível por isso. E já fiquei de olho, né? Então, depois de um tempo, a Gabi fez uma resenha em vídeo lá no YouTube do livro da Leila. Da Leila Ribeiro, que a gente publicou, né? Ó, já estão passando a plaquinha ali. 25 minutos. Tá certo, Guto? Tô de olho. Tô ligada. Quer essa placa, mulher? Pois é, né? A Gabi já disse. Não precisa ser só meia hora. Eu posso ficar mais tempo. Mas eu tô tentando, né? Vamos ver se a gente consegue. E ela fez esse vídeo, uma resenha incrível do livro da Leila. Tá lá no YouTube. Vocês podem acessar o canal, né? Do Aula Incrível. E vocês vão ver essa resenha. Então, quem quiser saber mais sobre o livro e ainda tá se segurando pra comprar, pode dar uma olhada lá na resenha, que ela fez um resumo bem legal desse livro. Então, quando eu vi tudo isso, eu pensei, cara, essa menina tem que vir aqui pra live em projetos incríveis, porque ela faz um trabalho incrível. E eu preciso conversar como é que ela faz isso. De onde vêm as inspirações, como é que ela se organiza. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Gabi, se apresenta pra gente. Fala mais um pouco sobre você, né? Acho que você vai falar bem melhor do que eu. Oi, Carlinha. Tudo bem, querida? Quero dar boas-vindas aqui à galera que tá aqui. Especialmente à Leila, né? Essa querida que escreveu aquele livro. Essa obra maravilhosa que é... Ai, me lembra a obra, né? Aprenda, desaprenda, reaprenda. Pois é, que eu fiz a resenha lá no YouTube. Então, gratidão, Carla, pelo convite. Muito bom saber que vocês aí da PIPA estão dando essa valorizada na galera do Norte e do Nordeste. E que bom saber que existe essa valorização aqui pela internet também. Então, como você bem falou, sou professora. Mas antes de ser professora, eu sou contadora. Minha formação mesmo é em ciências contábeis. Lá no início ali, na adolescência, né? Pra entrar na faculdade, eu resolvi fazer o curso de contabilidade. Me senti assim com habilidades com os números, né? Análise, entrei na contabilidade. Mas, na verdade, eu descobri mesmo que depois gostava mesmo. Era de gente, de pessoas. Gostava de me comunicar. Gostava, enfim. Educação, né, minha linda? E aí foi quando eu me envolvi nessas especializações aí que você falou, né? Em TIPS, em didática do ensino. E aí comecei a ser professora do ensino superior de contabilidade. O que acontece é que a educação me picou, né? O bicho da educação, né? O bichinho que pica as pessoas da educação me picou. E eu apaixonada por sala de aula, por pessoas, por ensinar contabilidade. E aí foi bem nesse período, né? Que eu estava fazendo essas especializações que eu decidi criar o Aula Incrível. E foi no momento em que eu estava em uma aula incrível, né? Foi numa aula que eu estava tendo com a professora na pós-graduação. Eu, naquela aula, era uma aula de cultura digital, né? E aí a professora falava muito assim, que hoje em dia, né? A gente não deve mais ser apenas consumidor de conteúdo, consumidor da informação. Mas a gente poder produzir alguma coisa, né? E aí aquilo me tocou muito. Eu me senti numa sensação incrível. Para mim, aquilo foi uma aula incrível para mim. E aí foi quando comecei a desenhar, né? O Aula Incrível, que foi o blog, a princípio, tem... A gente vai falar mais disso depois. Então é isso, gente. Sou professora, sou contadora, sou comunicadora, sou blogueira, sou youtuber. Tudo é isso aí que você falou. E é um projeto incrível. É um projeto de vida, na verdade, né, amiga? Porque nessas habilidades, né? Nessa vontade de me comunicar aqui na internet e de compartilhar com as pessoas o que eu faço na minha sala de aula com os meus alunos. Isso é muito prazeroso para a gente que quer trabalhar com educação, com pessoas, com comunicação. Então, essa sou eu. Tudo que tem no Aula Incrível é um pouco de mim, um pouco do que eu penso, um pouco do que eu... Ah, que bom, que bom, Gabi. Que bom que a educação tem você. Foi ótimo você trazer essa coisa de que o projeto nasceu numa aula incrível, né? Porque a gente vem falando aqui no Recife, né? Na região onde eu atuo. Também já conheço os meus amigos em São Paulo, muitos amigos em Brasília. que vem falando como é importante, né, você desenhar, planejar uma aula memorável, né? E tá aí a prova de que uma aula, quando ela é memorável, né? Quando ela toca você de alguma forma. E aí eu gosto muito de trabalhar com os professores aqui essa coisa do afeto, né? Que o afeto ajuda você a desenhar uma experiência de aprendizagem incrível e memorável. E tá aí, né, a prova. Uma aula incrível gerou um projeto educacional incrível. E aí a gente vai sendo super incrível por aí e transformando essa educação. Olha, já tô criando slogans. Então, deixa eu fazer minha primeira pergunta. Que aí você já falou um pouco sobre você. Então, eu queria saber como foi que... Você já vem falando aí, né, como foi que ele nasceu. Mas eu queria saber o que foi que veio primeiro. O blog, o canal no YouTube ou o Instagram? De quem veio primeiro, se puxou essas outras? Ou como foi que você chegou nesses desdobramentos? Como foi que você analisou pra ir pra tanta mídia de uma vez só? Então, o aula incrível, como eu já dei uma pinceladinha na primeira pergunta, foi o blog. A primeira coisa foi o blog. A primeira coisa que a gente criou, que a gente começou a estudar. E o meu esposo, ele que é o homestead aqui, me ajuda nas coisas, nas revisões. A gente começou a pesquisar sobre esse mundo dos blogs. E na época, em 2016 e 2017, estava muito em ato. As pessoas falavam muito sobre isso. Eu queria falar de educação, queria falar de tecnologia, queria falar de didática no ensino. Então, foi o blog. A gente desenhou durante alguns meses, né? Pesquisando, pensando como é que vai ser, o que vai ser. Qual é o layout, qual é o template, como é que cria um blog, como é que cria um site. E aí, a gente viu as facilidades, né? Não precisa ser código, basta ir lá comprar um domínio. Enfim, todos esses bastidores que existem para criar um site, um blog. Então, começou pelo blog. Em 2000, ele foi inaugurado em fevereiro de 2017. Vai interar quatro anos agora, em 2021. Legal. E aí, final de 2018, 2019, eu resolvi abrir a página do Instagram. Porque eu vi que as pessoas falavam muito no Instagram. Eu falei, vamos jogar o Aula Incrível lá para o Instagram também, né? E nesse ano, em 2020, na pandemia, o primeiro vídeo no YouTube saiu. Que foi um vídeo sobre gamificação nas aulas remotas. Porque eu percebi também que as pessoas estavam muito no YouTube. E aí, eu falei, não, vamos lá criar um canal também. Porque, na verdade, era já o planejamento que a gente tinha no início, né? A ideia do Aula Incrível foi fazer um blog para compartilhamento de conteúdos. Mais na frente, fazer vídeos no YouTube. Mais na frente, sair em todas as redes sociais. E a gente vem atendendo, né? Esse planejamento que foi feito lá no início. Lá no embrião mesmo, do primeiro pensamento lá, desse projeto. Então, a gente está cumprindo, né? E devagarzinho a gente está conseguindo colocar o Aula Incrível em todas essas mídias, né? Em todas essas redes. Acho muito legal. O blog é o primeiro, o blog é o primeiro, o blog é o queridinho, o blog é o canal de casa. Acho muito legal você falar sobre planejamento, né? Que é uma coisa importante, né? E, às vezes, a gente que trabalha na educação, até o próprio professor, pode pensar assim que só importa meio que o plano de aula, né? Ou o plano da sua experiência e tal. E planejamento é uma coisa que a gente pode trazer para a nossa vida, até para os outros braços de atuação, né? Onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai atuar. É muito importante essa coisa do planejamento, porque possibilita, no seu caso, de você conseguir tocar três mídias, né? Ao mesmo tempo. Às vezes, a gente vê o pessoal começando pelo YouTube, né? Porque quer fazer uns tutoriais ou algumas coisas. E eu acho incrível essa trajetória sua, que começou com o blog, né? Com o texto, que são aquelas coisas mais profundas, mais densas, né? Você tem um espaço maior para refletir, para propor, né? Para estimular essa reflexão. Foi para o Instagram, porque era necessidade, né? Hoje em dia está todo mundo, tem muita gente, né? Todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente, mas é um mundo de pessoas que está lá. E o YouTube foi o último. Agora, eu fiquei impressionada de ser o último. Mas, mesmo assim, você chegar lá, né? Porque tem muito, muito consumidor, né? Vamos dizer assim, de informação no YouTube. E que já é uma forma de consumir, né? Essa mídia já diferenciada. Mas, agora, eu queria saber o que motivou essa conexão. Eu vi que não é só o caso das branquelas. Eu também fui lá, investiguei todo, né? Já estoquei todo o seu Instagram e vi que tem outras conexões. Inclusive, uma recente com Toy Story, que é muito interessante. E algumas outras conexões que você faz com cultura pop, né? Eu queria saber o que motivou você a fazer essas conexões. E o que é que você acha dessa pitada de humor, né? Essa pegada de levar memes, né? Conectar, combinar memes, humor, educação, cultura pop. Desse balaio todo. Sai coisa boa. Balaio. Vamos falar desse balaio, né, meu amor? Pois é, menina. Vamos. Primeiro, que é uma estratégia, né? Porque a gente sabe que as histórias inspiram, as histórias conectam. E também é uma, como é que posso dizer, uma segunda estratégia de mostrar para os professores que muitas das vezes, para a gente conseguir conectar a nossa aula com o objetivo da aprendizagem, às vezes é preciso a gente trazer ali um storytelling, né? Falar de coisas que os alunos gostam. Fazer realmente essa conexão. E aí, além disso, eu sou fã vasta de tudo aquilo que eu coloco lá. Eu sou fã do filme As Branquelas. Eu sei praticamente todas as falas daquele filme. Meu Deus, eu também. Que coisa boa. É um filme. É um filme que teve um período da minha vida que eu assistia todos os dias. As Branquelas. Então, chegou esse momento de eu colocar um pouco ali das Branquelas. Fazer essa ligação, né, daquele filme com as coisas relacionadas à aprendizagem significativa, né? Ensinar e aprender com significado, com conexão. Então, tem esses dois viés, assim, da estratégia, né? De trazer um storytelling no Instagram, né? Uma narrativa no Instagram, porque isso prende a atenção da pessoa que está lá lendo, né? E no seu caso, você foi lá, gostou e já me convidou para a live, né? É uma prova disso. E também para inspirar os professores a gostar de fazer isso na sua sala de aula também, sabe? Então, é por aí. E aí, tem também um conteúdo lá que é sobre o Tall Story, né? O Tall Story, a principal motivação foi trazer o lado da afetividade. Porque é um filme que trabalha muito, né? Com sentimentos, amizade, aproximação. Então, com essa estratégia também da narrativa, lá no Instagram, para o professor também saber que ele pode fazer aquilo na sala de aula. Então, é um mix de tudo isso, né? Esse balaio todo aí, para trazer o engajamento, é claro, para a rede social. Porque a gente que trabalha com marketing digital, a gente que tem esses projetos digitais, a gente quer pessoas para seguir a gente, para compartilhar, para o conteúdo chegar a mais pessoas. Mas não é só isso. Ao mesmo tempo, aquilo inspira as pessoas a querer fazer aquilo também, lá na sua realidade, né? Na sua sala de aula, com os seus alunos. E o projeto também que esteja pensando em criar aqui na internet, sobre o que gosta, sobre o que ama, sobre educação, inclusive. Então, é todo esse balaio aí, Carla. E eu acho muito legal quando você fala dessa coisa de estratégia. De novo, a gente já falou sobre o planejamento, que é uma coisa importante. E estratégia, que você fala agora também, que faz parte do planejamento e também é importante. E outra coisa que eu queria destacar, que você falou aí, é sobre você gostar muito do filme As Branquelas. Então, isso é um ponto que a gente conversa muito com os professores da nossa rede aqui no Recife, que é aquilo que você gosta, os seus desejos, isso tem valor, isso importa, né? Isso serve de inspiração pra você. Então, é importante você identificar essas coisas. A gente até fez uma campanha aqui, faz um tempinho, que era tipo, sou professor e gosto de escalar. Ou sou professor e gosto de seriados. O que é que essa paixão que você tem pode contribuir, né? Pode se conectar com o teu componente curricular. Isso é muito importante, você olhar pras coisas com outro olhar, né? E pensar, né, estrategicamente. E aí, já me vem pra minha terceira pergunta, né? Que eu queria destacar mais essa atuação sua no Instagram, né? Que eu vejo muito você trabalhar com uma coisa que a gente chama de microlearning, né? Inclusive, os pesquisadores já trabalham muito com essa questão das pílulas de aprendizagem, né? Que são pequenos blocos de informação que você estrutura e oferece pras pessoas. E elas vão somando isso ao longo do tempo. E isso vai virando uma aprendizagem significativa. E você faz isso muito bem. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa coisa do microlearning e falasse pra gente quais são as suas principais fontes de inspiração, né? Pra você produzir esse conteúdo. Não só do microlearning, mas também no YouTube e no blog. 15 minutos. Levantou a plaquinha aqui. Menina, eu tô me sentindo numa pressão pra essa placa, mulher. Não, não. Vamos relaxar. A ideia não é pressionar. Você pode falar, pode ficar à vontade. Tá bom. Menina, então. Assim, começa tudo comigo, né? Porque eu sou uma pessoa prática, amiga. Sou uma pessoa que não gosta de muito blá, blá, blá e pouca efetividade. Então, tudo que eu faço na minha vida é com praticidade, é com simplicidade. Eu busco fazer isso. Então, procuro trazer também pro aula incrível. Do jeito que eu quero praticar na minha sala de aula, do jeito que eu quero fazer lá, usar um método lá com a minha turma, eu procuro colocar isso lá no blog também. Pra as pessoas saberem que é possível. Porque se eu consigo, todo mundo pode conseguir também, entende? Então, esse fruto do micro-learning, né? Essas fílulas de aprendizagem, essas coisas práticas que tem lá, é a forma que eu vejo o mundo. Entende? É a forma que eu vejo o mundo, com essa praticidade, com essa simplicidade. Não adianta eu me alimentar de um monte de teoria, de um monte de autor. Embora que eu ame a leitura, amo em tudo isso. Leila, amo, amo, amo tudo que você escreveu naquele seu livro, mas eu gosto mesmo. Então, vamos ver lá na sala de aula. Então, procuro buscar isso nas leituras que eu faço. Inclusive, tem conteúdo do livro da Leila, né? Fiz algumas coisas lá, escrevi algumas coisas no blog. Então, a respeito disso. É a praticidade, é o vamos ver lá na sala de aula. É o resultado que a gente consegue encontrar lá, aplicando o método, aplicando uma teoria, enfim. Então, é isso, sabe? É praticidade, simplicidade, pra ver a coisa acontecer. Eu gosto dessa coisa rápida. Eu sou assim, né? Quem gosta aí da astrologia, eu sou gêmeos, né? Signo de gêmeos. Gosto de tudo ao mesmo tempo. E coisas muito rápidas, muito práticas. Não aguenta ficar muito tempo com uma coisa lá, entende? Então, eu sou assim, eu, Gabriela, conheço assim. E gosto de fazer isso lá pra minha sala de aula e pros meus projetos também. Deixa eu subir. E eu acho que isso que você traz é muito importante, né? Porque, às vezes, um dos maiores empecilhos que eu vejo por aqui, dos professores, dos educadores que querem lançar um novo projeto, ou estão fazendo uma rodada de design thinking pra criar alguma coisa, é essa coisa da alta complexidade das coisas, né? E, assim, não é nem a alta complexidade. É um projeto de complicação mesmo, né? E eu gosto muito de falar, olha, descomplica, descomplica. Eu sou designer, né? Eu que trabalho com design. Design é feito de escolhas, né? Então, geralmente, quando a gente tá com muito problema, é porque a gente escolheu muita coisa e precisa tirar. Então, nessas remoções, a coisa vai ficando mais clara. A gente traz mais clareza pra coisa. Acontece isso também nos processos de facilitação gráfica, né? Da galera que trabalha com pensamento visual, que faz aqueles resumos visuais de eventos, de projetos, de acontecimentos. Eles tiram as redundâncias, né? E as coisas que complicam, e a tua mensagem, ela fica sintetizada lá. E isso é o mesmo processo de produção de um meme, gente. Um meme dá certo, um meme faz rir, um meme é engraçado, porque ele sintetiza uma situação muito complexa, no caso dos memes de política, né? Tem muita coisa ali por trás do meme dita de uma forma sintética e rápida. E isso é prático. E é por isso que pega, né? Então, essa coisa do marketing digital, como você trouxe, é muito importante a gente beber nessa fonte também, pra trazer pra educação. Porque isso atrai pessoas. Então, se isso atrai pessoas, isso atrai os nossos alunos também. Então, é muito claro isso, né? Então, vale a pena. Aí, eu vou pra minha quarta pergunta. Deixa eu comentar alguma coisa. Já fala. Pode comentar, pode comentar. Vai lá. Você falou que atrai pessoas e atrai os alunos, né? Porque os alunos são pessoas e estão nesse mundo também, né? E a gente também, nesse mundo, desse grande volume de informação, de conhecimento. Muitas das vezes, o menos é mais. O menos é o que vai fazer a diferença. Entende? Então, eu vou por essa linha aí. Procuro seguir nessa linha e vejo que tá tendo bons resultados. Quando eu preciso me apropriar mais, né? Conhecer mais uma teoria. E eu sinto essa necessidade também de consumir dessa forma pra poder sintetizar dentro de mim. Poder transmitir. Eu preciso disso. Mas eu vejo que o que vai fazer acontecer é aquilo lá. O básico. O básico. É muito legal você trazer isso porque, às vezes, a sensação que eu tenho, quando tô fazendo umas coisas muito, muito longas e tal, é que eu tô num plano lá na frente e, às vezes, a pessoa tá precisando realmente dessa pegada do básico. E aí, eu já passei. E aí, eu me sinto mal porque eu acho que eu atropelei os processos, sabe? E é bom a gente refletir sobre isso. Sempre vai ter, né? As pessoas que vão precisar dessa coisa do básico e do mais rápido. Então, eu acho muito importante e eu acho muito bonito esse trabalho de microlearning que não só você vem fazendo muito bem, mas outros educadores e outros designers. Então, assim, gente, pesquisa no Instagram outras coisas, além dos vídeos curtos e engraçados. Eu não sou contra. Eu acho ótimo. Inclusive, eu produzo vídeos curtos e engraçados. Lá no arroba carlangevidal, se eu me seguir. Mas tem outras coisas também no Instagram que você pode aprender. Eu estudo muito sobre design, eu estudo muito sobre produção de vídeo, eu estudo muito sobre marketing digital e sobre educação no Instagram com microlearning. Essa mulher compra mais, minha gente. Vocês podem fazer também. É só girar essa chave e olhar o Instagram por um outro viés, né? Não só aquela coisa do consumo, do entretenimento e da diversão. Tem mais coisa pra gente fazer aqui dentro. Isso é muito importante. Agora eu vou pra quarta pergunta. Você tá fazendo isso. Já vem batendo na tecla. É YouTube, é blog, é live, é interação Instagram. É tudo isso que você tá fazendo. E você concilia tudo isso com a atuação como professora no IF, de Rio Branco, e na universidade, em outras universidades. Você ainda arruma tempo pra fazer cursos. Eu sei que você participou aí do projeto da formação da EducaMedia e de outras formações. Como é que você concilia tudo isso? Fala pra gente como você organiza a sua rotina pra dar tempo de fazer tanta coisa. Então, Carla, essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui. Essas pessoas perguntam muito isso pra mim. Mas eu tenho, assim, eu tenho uma estratégia, eu tenho um método, eu tenho muitas ferramentas que me ajudam nisso. Eu, hoje em dia, eu uso o GTD, o Get Things Done, que é o método que existe de organização de produtividade do David Allen. Inclusive, tem até um livro aqui que eu trouxe, ó. Sempre mostro esse livro, já falei deles na jornada que tem, Aula Incrível, e todas as coisas que tem no blog. E é uma forma de, resumidamente, o que esse método traz é você linkar tudo que você faz com um projeto maior. Um projeto de vida, um propósito que você tem. Então, quando a gente liga as coisas que a gente faz com algo maior, isso facilita. Porque traz pra gente mais consciência do que a gente tá fazendo, sabe? Então, eu tô indo por essa linha aí e me organizo, né? Semanalmente, mensalmente, quinzenalmente. Coloco ali, todo dia tem um cheque listo dizendo o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer. É um trabalho que não é fácil, né? Eu tô nesse processo, desde que eu me entendo. Quando eu fiquei adulta e comecei a perceber que eu tinha muita coisa pra fazer, que eu queria fazer muita coisa. E aí vem o gênio de novo, né? O signo de gênio que traz isso, né? Fazer muita coisa ao mesmo tempo, tudo rápido de uma vez. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que me organizar. Se eu quisesse ser o que eu queria ser. Se eu quisesse fazer o que eu queria fazer na vida, entende? Então, eu comecei a estudar sobre essas coisas. Organização, produtividade, como se organizar. Como deixar pra lá aquilo que não serve, sabe? Eu não gosto de gastar minha energia com aquilo que não vai me agregar. Se você vir aqui no meu Instagram, eu tenho quase 5 mil seguidores. Mas eu sigo só 150. Porque eu quero seguir apenas aquilo que vai me agregar em alguma coisa. Aquilo que tá relacionado. É um projeto que eu tenho. E o Algo Incrível é um desses projetos de vida. Não é um projeto que tem início, meio e fim. É, mas é um projeto de vida. É uma coisa que eu quero seguir, que eu quero levar, que eu quero aprimorar. Então, quando eu tô aqui gravando um vídeo, por exemplo. Ou tô aqui nessa live. Eu sei que eu tô fazendo isso porque tá dentro desse projeto. Tá dentro de algo maior. Tá dentro de um propósito. Então, eu vou fazendo, cumprindo ali os projetos que eu tenho. E esse não é o único. Tem outros, né? Então, a forma que eu vejo de me organizar é essa, né? Fazendo checklists. Uso o Google Keep. Uso tudo do Google que você imaginar, né? Sou desse mundo das certificações também. Tô do Google Podcast. Então, eu vou usando as ferramentas, os recursos. Vou me aprimorando. Tem dia que eu não quero fazer nada. Tem dia que eu me desligo. Tem dia que é tanta coisa que eu não quero. E é normal, é natural, né? Mas a gente vai fazendo. Vai conseguindo encontrar, né? Esse tempo de fazer as coisas. E aí, tem dado certo. Tem dado certo. E... Então, eu acho que é isso. Eu acho muito importante você trazer essas questões também. E aí, eu ia te perguntar se você usava algumas ferramentas. E aí, você falou, né? Baracho. Heloísa Baracho. Heloísa Baracho está aqui dizendo que você tem toda a admiração dela sempre. Realmente. Ela merece cinco minutos. Calma, Guto. A gente já está acabando. Só falta uma pergunta. Mas aí, eu vou comentar sobre a fala da Gabi. Que essa coisa das ferramentas é importante. As ferramentas ajudam, tá? Gente, facilita muito. Mas essas metodologias, como a Gabi falou. Elas são mais importantes, eu acho, até do que a ferramenta. Porque eu consigo usar algumas ferramentas. Mas eu não abri mão do meu caderninho lá, né? E muita gente, eu sei, que não abre mão da agenda física. Eu uso também. Porque... E eu percebi que as coisas fixam mais quando eu anoto à mão. Então, às vezes, eu anoto à mão. E depois eu passo para a ferramenta. Para a ferramenta me liberar as notificações e os e-mails, né? De lembrete. Porque eu já percebi que, assim... Eu não vou estar revelando minha idade aqui porque não vem ao caso. Mas depois de uma certa idade, você precisa realmente das notificações. Porque, né? Eu estou tentando reorganizar a minha vida, assim, para ter menos notificações de aplicativos também. Porque isso, você acaba... Gente, agora pode ter live de até quatro horas. Não, minha gente. Mas, pelo amor de Deus, aqui é 30 minutos. Porque a gente não quer invadir o espaço de vocês, não. Até porque vocês precisam de tempo para fazer esse planejamento. Essas estratégias. Testar novas ferramentas. Eu, por exemplo, tenho na minha agenda uma horinha lá na semana para testar aplicativos. Eu preciso conhecer os aplicativos. Eu preciso saber o que a galera está lançando na rua que vai facilitar a minha vida. Meu trabalho como designer. Então, como comunicadora. Eu preciso conhecer essas ferramentas. Então, eu tiro uma hora na semana lá na minha agenda. E isso é uma dica que eu dou para vocês. Isso é muito importante. Experimentar coisas novas. Tirar uma hora para conhecer algo novo. Aprender algo novo, como tem o livro da Leila aí. Que traz toda essa dinâmica das coisas que a gente aprende por dia. Dos novos aprendizados. Dos aprendizados diferentes do currículo. Então, isso é muito importante. Então, era isso, Gabi, que eu tinha para conversar com você. Eu acho que você explicou de uma forma muito clara as suas motivações. As suas inspirações em seu projeto. Mas eu queria que você deixasse agora uma mensagem. Para quem é professor, educador. Ou profissional de outras áreas. Que está querendo fazer um projeto em educação. E está lá sofrendo com as angústias. Ou não sabe por onde começar. Que dica você daria? E deixa os seus contatos. Para as pessoas entrarem em contato com você. Tá. Eu vou fazer um comentário aqui da Eluísa. Aquela diz que nem olheiro eu tenho. Eu tenho sim, amor. É porque eu estou com o filho. Porque você não está vendo. Mas já diminuiu. Estou dormindo mais agora. Então, eu tenho olheiro sim, tá? Não se engane não, minha linda. Então, gente. A dica que eu deixo é para vocês que querem começar um projeto aí na educação. Em qualquer área que você quiser fazer aquilo que você gosta. O negócio é começar, amor. É começar. É meter a cara. Eu comecei lá em 2017. Eu postava, sei lá, um artigo a cada um mês. A cada dois meses. Eu já consigo fazer isso todo dia, praticamente. Aqui no Instagram. Quando não, aqui. Lá no blog. Quando não é no blog, é no YouTube. Enfim, então é começar, sabe? Começar. É devagarzinho. Estudar sobre o mundo. Sobre esse mundo. Sobre esse mercado. Além de estudar os assuntos da contabilidade. Eu tenho que estudar os assuntos do marketing digital. Eu tenho que estudar os assuntos da educação e tecnologia. Então, eu estou em três mundos assim ao mesmo tempo. E eu vou tendo uma forma de me organizar. Mas tudo isso é possível porque eu ainda não desisti, né? Com todas as dificuldades. Com todas as coisas que tem. Porque existe muito. E existe dificuldade. No dia, dia, mês, para a gente ver como é difícil ser produtor de conteúdo. Ser professor já é difícil. Aí professor e produtor, meu amor. Aí é mais difícil ainda, né? Mas o negócio é não desistir. E começar. Começar. Meter a cara. Começar a estudar no tempo que dá, do jeito que dá. E uma hora, com certeza, a gente consegue chegar nos objetivos maiores. Então, é basicamente isso que eu quero dizer. E quero dizer também que eu estou à disposição de vocês que estão aqui. Gratidão a todos que estão aqui nessa live. Se alguém quiser falar mais alguma coisa e tirar uma dúvida. Eu fiquei até com vontade de abrir uma live aqui surpresa. Depois que acaba essa. Se quem quiser conversar. Muito bom. Muito interessante. Faz tempo que eu não faço live aqui. Eu gosto de fazer seus lives surpresos. Estou pensando aqui se eu vou abrir. Então, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, me chama no direct. Manda e-mail lá pelo blog mesmo. Enfim. Eu estou sempre à disposição para atender vocês. Conversar com vocês. Adoro vocês. Grata, tá, gente? E grata, Carla, pelo convite maravilhoso. Eu amei. A gente começou mais cedo. A gente fez uma pré-live, tá, gente? Sempre eu gosto de fazer uma pré-live para conversar alguma coisa. E eu conheci a Pipa por meio do livro da Leila. E achei muito legal o trabalho que vocês fazem. Esse trabalho da valorização mesmo dos educadores. Fazer uma editora mais simplificada e tal. Então, parabéns por esse trabalho também. E que bom que a gente está nessa parceria. Gratidão, tá bom? Me convida mais vezes para mais lives, mais coisas que eu quero. Com certeza. Eu que agradeço, Gabi. Acho o trabalho incrível. Assim, eu lembro quando começaram a surgir os primeiros youtubers. E eles foram muito criticados na internet, né? Ah, youtuber, não tem profundidade. Enfim, era tanta coisa que se falava. E eu achava tudo aquilo um absurdo. Porque eu não estou tão ativa no YouTube, essas coisas. Mas eu que trabalho nessa área, eu sei o que é que se faz para criar um conteúdo, né? E colocar, chegar a levar ele para o público, né? Aberto e de forma gratuita. Não é fácil, não é simples. Envolve todas essas questões que a gente conversou aqui hoje. E eu acho um absurdo quem critica e diz que não tem nada ali. Uma das coisas que a gente trabalha aqui, né? Com os professores é justamente sobre criar para aprender, né? O quanto você aprende nesse processo de criação também. Me dá essa plaquinha aqui. Essa plaquinha, você chegou a uma plaquinha de um minuto. Hora de dar tchau. Essa está ótima. Um minuto. Ela deve estar invertida aí. Hora de dar tchau. Hoje a gente vai passar mais um pouquinho. E aí, eu acho muito importante isso. Porque são outros aprendizados, novos aprendizados que a gente tem, né? Para a gente fazer um vídeo para o YouTube, gente, a gente pesquisa e investiga o assunto. Para a gente fazer um roteiro de uma live, a gente pesquisa e investiga aquele assunto, né? E a gente se dedica a ele. Então, não é algo sem significado. Muito pelo contrário. Então, é muito importante, né? Acho que todo mundo deveria produzir um conteúdo desse na vida para ter a oportunidade de passar por essa experiência de aprendizagem. A Leila falou aqui que práticas analógicas nos conectam com o processo mais focado. É sim, eu concordo. Eu acho sim. Eu não sou da aula radical que acha que o analógico é, digamos, melhor do que o digital. Eu gosto de combinar as coisas. Mas tem muito do analógico que vale mesmo. Por exemplo, ontem a gente votou, né? Eu, sinceramente, não entendi. Não vi muito sentido em levar o celular para um ambiente de aglomeração. Eu acho que o título de papel fazia muito mais sentido nesse momento. Então, são essas coisas. A gente tem que aprender a combinar e olhar e ver o que é que aqui... Qual a contribuição daquela mídia, daquele formato tem para se dar naquele momento. O Eduardo Jorge disse que também tira algumas horas por semana para conhecer novos jogos. Eu também, né? Meu marido também aqui, Guto aqui. Mas a mulher sempre reclama. Olha, não reclama a mulher do Eduardo. O Guto também faz isso e eu reclamo. Eu não vou mentir, né? Mas é porque às vezes é demais. Mas, enfim. Vamos tentar não reclamar disso. Tem mais. Quem tiver pergunta, eu amo essa simplicidade. É legal. Eu também acho que a simplicidade é importante em todas as esferas, né? Principalmente na profissional. Felicidade e sucesso a você, Gabi. Você é a nossa inspiração. Amei demais esse bate-papo delicioso. Leila conectando pessoas incríveis. É, realmente. É isso, gente. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero trazer mais pessoas inspiradoras e mais projetos incríveis pra vocês em breve. Obrigado, Gabi. Foi um prazer conhecer você. Vamos manter contato. E quem sabe a gente não inventa aí um projeto louco e incrível junto, né? Daqui no futuro. Beijo. Beijo, gente. Tchauzinho. Valeu. Beijo, gente. Boa noite. Essa live vai ser editada e vai pro YouTube também, tá? Vocês podem compartilhar. Beijo, é isso. Até a próxima.